Olá, meus queridos irmãos, uma alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, que é o Padre Paulo Ricardo, quero acolher você no nosso programa semanal em que nós refletimos a respeito da Palavra de Deus e iniciamos um novo ano litúrgico. É, tudo bem, você está estranhando, né? Dia 2 de dezembro não é um novo ano no calendário civil, mas no ano litúrgico sim, porque é o primeiro domingo do Advento. Nós iniciamos o ano litúrgico, o ano da Igreja, preparando a vinda do Senhor no Natal. Então, por isso, o tema da liturgia, nesses tempos agora, é exatamente a vinda do Senhor. O tempo do Advento é um tempo em nós, de nós fazermos penitência, nos prepararmos, limpar a casa, né? Preparar os caminhos do Senhor, preparar o nosso coração para receber Jesus que virá. E como é que Jesus vem em nossas vidas? Bom, a primeira parte do tempo do Advento fala, sobretudo, sobre a vinda de Jesus no fim dos tempos, ou seja, o fim deste mundo que passa e o juízo universal. É exatamente sobre isso que nós gostaríamos de refletir. Veja, o seguinte, esse é um ponto do catecismo que pouca gente fala. Primeiro porque o que está na moda é a gente pensar em Deus como nosso irmão, nosso companheiro, nosso amigo, Deus misericordioso, etc. Tudo isso é verdade. Ele é, de fato, se fez amigo, se fez companheiro, se fez irmão, mas Jesus virá como juiz. Nós estamos vivendo agora o tempo da misericórdia. O tempo da misericórdia é agora. Quando Ele vier para julgar os vivos e os mortos, se encerra o tempo da misericórdia para a humanidade e haverá o tempo da justiça. Tem muita gente que vê nisso uma grande contradição com a Boa Nova, com o Evangelho cristão. Não, imagina se Deus é um Deus justiceiro, Deus tem que ser um Deus de misericórdia, não sei o quê, etc. Mas, espera lá, aqui tem uma falácia, ou seja, um raciocínio errado, um negócio que não funciona. O contrário de justiça não é misericórdia. O contrário de justiça é injustiça. Você dizer que Deus não vai fazer justiça é dizer que Deus vai fazer injustiça. Então, qualquer hipótese na sua cabeça, essa ideia, Deus irá fazer injustiça eternamente. Bom, isso já é repugnante, só a frase já faz com que você fique revoltado. Não, Deus não vai fazer injustiça. Então, Deus vai fazer justiça. Agora, o contrário de misericórdia é ódio, é falta de amor. Deus não é um Deus de ódio, Deus não é um Deus de falta de amor. Ele é misericordioso e Ele manifesta o Seu amor e a Sua misericórdia eterna de várias formas. Agora, nesse tempo, é tendo paciência conosco para que a gente vá aos poucos mudando de vida ou se determine finalmente, chega e diz, ó, para, chega, chega de a gente viver uma vida cristã insuficiente. Vamos mudar, é agora, é Advento, tempo de conversão. Não, é o tempo da graça. Então, o tempo que nós temos, né, é o tempo de nossa vida e o Advento é exatamente isso. Essas quatro semanas do Advento simbolizam esse tempo que Deus nos dá, que nós temos à nossa disposição para nos prepararmos, para chegar e dizer, não, eu vou me preparar, Deus vai vir, eu vou mudar de vida, eu vou dar um jeito na minha sem-vergonhice, vou me converter, porque Ele virá para julgar os vivos e os mortos e o Seu reino não terá fim. Será um reino da justiça e do amor e a justiça e o amor irão se abraçar, elas não vão brigar na eternidade. O amor e a justiça vão viver juntos, né, são duas realidades que vivem juntas em Deus e viverão juntas em nós também. Então, vejam, agora nós vivemos o tempo da paciência, é o tempo do Advento, é como se essa nossa vida, não interessa quanto tempo de vida você tem, você pode ter tempo de vida, pode ser que hoje seja o seu último dia de vida, pode ser que você viva ainda mais cinquenta anos, não interessa quanto tempo de vida, o tempo de sua vida é o tempo do Advento e o dia da sua morte é o dia do juízo, pronto, acabou, acabou o tempo da paciência divina, agora você vai ter que prestar contas ao justo juiz. Bom, do jeito que na sua vida tem um tempo de paciência e um tempo do juízo final para você, haverá isso também para a humanidade, vai haver isso para Deus também, e é importante a gente enxergar como isso é sumamente, sumamente necessário. Vejam, vamos pegar a história da humanidade, quantas vezes pessoas más são glorificadas nesse mundo? Você pega, por exemplo, filósofos que tiveram uma doutrina errônea, uma doutrina completamente torta que levaram pessoas à perdição e que são tidos e havidos como grandes filósofos, gêmeos da humanidade, pessoas maravilhosas. Você pega, por exemplo, que desastre na vida das pessoas não fez um pensador do tipo Freud, que liberou a geral para todo mundo, não tem mais moral sexual, acabou. Quantas pessoas foram desviadas do caminho do amor e da fidelidade por um pensador como Freud? Um pensador do tipo Kant, Emmanuel Kant, que é tido como o pai das luzes, um homem ilustrado, sábio, etc., etc., mas que simplesmente condenou os filósofos dos últimos séculos a dizerem que é impossível conhecer a verdade. Não dá para conhecer a verdade das coisas, esquece, arquiva a ideia e para. E aí, de Kant para cá, acabou. A gente foi de abismo em abismo. Ninguém mais busca a verdade, de Kant passamos para Hegel, de Hegel passamos para Marx, de Marx passamos para essa bandalheira que está aí, nesse mundo moderno atual. Vejam que são tidos como gênios da humanidade. Pois bem, Jesus virá para fazer justiça e grande será a sua vergonha. Grande será a vergonha daqueles que foram glorificados injustamente durante toda a história da humanidade. Ora, esses homens, de forma injusta, foram tidos como grandes gênios e benfeitores da humanidade quando levaram milhões de almas para o inferno, pelos seus erros, pelas suas falácias. Ora, não é justo que eles sejam publicamente envergonhados? Não é justo que as suas doutrinas, não somente a pessoa de Kant ou a pessoa de Freud, sei lá eu o que é que foram esses dois na hora da morte, vai que eles se arrependeram, tiveram o milagre de um ato de contrição perfeita e estão no céu. Quem sou eu para dizer isso? Eu não estou agora querendo tomar o lugar de Deus e querer julgar as pessoas, mas nós podemos sim julgar e dizer que essas doutrinas estão erradas, que essas doutrinas levaram inúmeras almas à perdição e que, portanto, essas doutrinas que são glorificadas pelo mundo deverão, no juízo final, ser envergonhadas. Enquanto isso, sábios doutores, como Santos Tomás de Aquino, como outros santos, como Santo Afonso de Ligório, como São João da Cruz, como Santa Teresa d'Áviva, como Santa Teresinha, outros santos e sábios que, diante de Deus, levaram milhões de almas para o céu, são hoje desprezados pelo mundo moderno e não somente pelo mundo moderno, pelo mundo mundano, pelo mundo de todos os... pelos tempos que não aceitam a verdade de Deus e não aceitam a doutrina de Deus. Pois bem, é exatamente aqui que está a tragédia. Estas pessoas, agora, serão exaltadas. No juízo final, tudo aquilo que foi obra divina, desprezada pelos homens, escondidas e não glorificadas, será glorificado no momento final. E então, nós então veremos santos escondidos, santos que fizeram um bem imenso, santos que fizeram o triunfo da igreja, mas de forma escondida, sem que nós percebamos, serão glorificados e exaltados, santos anônimos, pessoas que morreram escondidas em mosteiros, pessoas que nunca nós tivemos notícia que sequer elas existiram. É justo que estas pessoas, que viveram uma vida gloriosa e bendita, sejam exaltadas num juízo final. Por quê? Porque se elas foram injustamente, publicamente esquecidas, é justo que Deus as exalte publicamente. E pensar no juízo final é algo que nós todos devemos fazer, e não somente isso, os pregadores devem pregar. Por quê? Porque, como diz o catecismo romano, o catecismo do concílio de Trento, que foi escrito para os párocos, a igreja aconselha os párocos e diz assim aos párocos que eles devem pregar sobre o juízo final, porque todos os justos, a um certo momento da vida, se sentem em crise. Por quê? Porque nós só vemos a maldade e a vileza sendo exaltada, enquanto a justiça e a bondade são tratadas com desprezo. Ora, isso cria uma revolta no coração das pessoas, isso desanima as pessoas. Por quê? Porque nós só vemos a maldade sendo exaltada, só vemos a maldade ganhando, só vemos a maldade levando a melhor, só vemos o mal triunfando. Ora, se isso não é desanimador, qual é o nome disso? É evidente que isso desanima as pessoas. E nós precisamos pregar e dizer a verdade que Deus virá para julgar os vivos e os mortos. e o seu reino não terá fim. Ou seja, todo aquele que fielmente, de forma escondida, na fidelidade, derramou lágrimas de fidelidade, por amor a Deus, será, então, publicamente exaltado diante de toda a humanidade redimida e será cantada a glória do Cordeiro, a glória de Jesus Cristo e uma multidão, como diz o Apocalipse, uma multidão, incontável, inumerável, irá cantar o grande aleluia, irá cantar a grande vitória e haverá o triunfo final, o triunfo do bem, o triunfo da bondade, o triunfo da verdade, o triunfo da misericórdia. Sim, o triunfo da misericórdia precisa ser glorificado, sim, a misericórdia precisa ser glorificada, se nós acreditamos na misericórdia, ela também deve ser exaltada, porque quantos misericordiosos não alcançaram misericórdia neste mundo, mas alcançaram a misericórdia no juízo final e serão glorificados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, e quando serão saciados? Quando será saciada esta fome de sede e sede de justiça? No juízo final. E então, nós veremos a vitória de Deus e o triunfo de Deus. Meus queridos, essa é a realidade que nós estamos refletindo e que nós queremos meditar neste tempo do Advento. O tempo do Advento inicia falando da segunda vinda de Jesus, da parousia, mas falar da segunda vinda de Jesus é falar do juízo final. Jesus virá. Como é que vai acontecer o fim dos tempos? Haverá uma grande tribulação da Igreja, a Igreja será perseguida tremendamente no fim dos tempos, haverá um abalo cósmico nesse mundo que passa e então Ele virá. Jesus virá. e isso o Evangelho deste domingo nos recorda. Naquele tempo, haverá sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. Isso pode ser interpretado como? Pode ser interpretado no sentido alegórico, o Sol é Jesus, que vai perder o brilho, a Lua é a Igreja, que vai ficar cor de sangue, perseguida, as estrelas que vão cair são o sinal da grande apostasia de tantos e tantos cristãos que deixaram a verdadeira fé. Mas pode ser interpretado também no sentido literal, porque haverá um abalo cósmico final. As duas coisas vão acontecer. Ou seja, vai haver a grande tribulação seguida, haverá logo em seguida o abalo cósmico. E os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo. Quem é que vai desmaiar de medo? Quem colocou sua esperança no mundo? Claro, se você coloca sua esperança no mundo e você vê que o mundo inteiro desaba, você vai desmaiar de medo. Mas se você coloca em Jesus Cristo a sua esperança, o que é que vai acontecer? Ele virá sobre as nuvens. E então, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai e erguei a cabeça porque a vossa libertação está próxima. Não poderia ser maior o contraste. Não poderia ser maior a realidade antagônica, que nós temos de um lado Jesus que causa pavor e medo a quem colocou sua esperança no mundo e Jesus que causa grande consolação e esperança. As cabeças se erguem, as pessoas veem a libertação porque colocaram sua esperança em Jesus. E então, aí que nós vamos ter essa realidade maravilhosa e tremenda que é a vinda de Jesus. e então Ele vai julgar. Então, Ele vai julgar. Haverá um juízo em todos os seres humanos, de toda a história. Nós iremos, seremos colocados diante do juízo de Deus. Veja só, como é que os seres humanos hoje julgam a história? A gente julga a história de forma linear. Ah, aconteceu isso, depois aconteceu aquilo, depois aconteceu aquilo outro. E se você for pegar um professor de história, você vê que todo mundo termina julgando as coisas de forma linear. Tal período foi assim, outro período foi assim. Mas o julgamento da história, o julgamento final, será diferente. Não vai ser um julgamento horizontal, linear. Vai ser um julgamento vertical. Cada pequeno ponto da história será julgado na sua relação vertical com a eternidade e com o céu. Então, haverá o juízo. Tudo será levado para essa realidade superior e eterna. Ali, Ele virá julgar os vivos e os mortos, quer dizer, a história inteira, não somente quem estiver vivo na hora que Jesus voltar, porque nós não sabemos quando é que vai acontecer isso. Nós não temos data. Faz dois mil anos que a igreja espera esse dia. Ele virá. Mas quando? Daqui a dois mil anos ou daqui a dois mil segundos? Eu não sei. Nós não sabemos. Então, acontece este julgamento, esta realidade em que nós nos colocamos diante de Deus, cada momento da minha vida precisa ser julgado diante da eternidade. Isso aqui é uma coisa muito concreta para a nossa vida. Aqui podemos começar a amarrar as coisas para levar para o nosso dia a dia, para levar para o nosso advento. Como é que nós vamos viver o nosso advento? todos os momentos de nossa vida devem ser julgados debaixo da luz da eternidade, subspecie eternitatis, debaixo da luz da eternidade. Então, eu vou julgar, espera lá, o que é isso que eu estou fazendo agora? O que eu estou fazendo agora? Eu estou cansado, mas estou amando a Deus, apesar do cansaço. Isso é julgado pela eternidade. Ah, eu estou desanimado e não quero amar a Deus. Isso é julgado pela eternidade. Como é que é? O que for da minha vida, seja saúde, seja doença, seja pobreza, seja riqueza, seja circunstâncias da vida, tudo será julgado debaixo da luz da eternidade e tudo adquire um novo sabor e uma nova realidade. vejam, meus queridos, é esta a coisa que importa. Então, nós vamos viver esse tempo de Advento. O tempo de Advento é um ensaio para o juízo, seja o meu juízo pessoal com a minha morte, seja o juízo universal. O ensaio para o juízo pessoal, vamos lá, praticamente, todos os dias, antes de dormir, faça o seu exame de consciência todos os dias antes de dormir como se fosse o seu último dia de vida, como se você não fosse acordar no outro dia. Por quê? Porque você não sabe se não é o seu último dia de vida. Pois bem, aí está. Faça o seu juízo final todos os dias. Mas não somente isso, quando você andar pelas ruas da cidade, quando você vir o noticiário, quando você vir o que está acontecendo no mundo, quando você estudar as páginas da história, olhe para o juízo universal de Jesus. Olhe tudo sob o juízo da eternidade, de tal forma que hoje, vitoriosos, serão derrotados e perdedores. E alguns que hoje são derrotados, serão vitoriosos e gloriosos debaixo da luz do Senhor e isso deve nos encher de alegria. Os que hoje riem e rejubilam poderão estar chorando, envergonhados, numa confusão, enquanto aqueles que permanecem firmes no amor do Senhor irão colher os frutos da recompensa, da santa recompensa que Deus tem para cada um de nós. E então, nesse tempo de advento, para bem realizar isso tudo, nós temos os três versículos finais do nosso evangelho, do evangelho desse domingo. Jesus diz o seguinte, tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. A tradução aqui, ela é uma tradução livre, no lugar de gula, o que está no original grego, é, existe uma palavra portuguesa, idêntica, é crapulé, é crápula, o que é crápula? Crápula é aquela ressaca que tem depois que você passou uma noite de embriaguez, tem aquela dor de cabeça, porque a palavra crápula vem de cabeça em grego e é aquela dor de cabeça, aquela coisa meio zonza que você fica depois de uma grande festa, de uma grande, de uma vida dissoluta. Então, o que acontece? Quando você comete pecados, sobretudo, os pecados de uma vida sensual, perdida, etc., o que acontece? Você perde a cabeça, você fica, você não tem visão das coisas, você não vê, então, cuidado, a sua alma fica embotada por causa disso, a sua capacidade de julgar a verdade, você fica embriagado com esse mundo, com as preocupações da vida, merimna, merimna em grego quer dizer aquilo, meridzo, quer dizer aquilo que divide, você fica dividido, nós somos um campo de batalha, toda hora, uma hora eu quero dinheiro, a outra hora eu quero fama, outra hora eu quero poder, outra hora eu quero sexo, outra hora eu quero droga, outra hora eu quero não sei o que, etc., e tal, e a pessoa não sabe o que quer e fica levada, dividida pelas preocupações da vida. Pois bem, esse dia vai cair de repente, virá de repente, como armadilha, como um laço de Jesus sobre os habitantes de toda a terra e, portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de ter desforço para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficar, diz, em pé, diante do Filho do Homem. Vejam o conselho de Jesus e com isso, nós aqui amarramos esses nossos pensamentos para esse tempo do Advento. orai, ficai atentos e orai. Essa realidade do estar atento, da vigilância, de ter esse olhar e é esse olhar que nós queremos aprender, que aqui eu coloquei com o julgamento. Se você coloca tudo debaixo da eternidade, seja os seus atos pessoais por causa do seu julgamento pessoal, seja os acontecimentos da história por causa do juízo universal, você está atento, você está olhando as coisas com o olhar diferente, com o olhar vigilante, com o olhar de Deus. Reze, peça a graça, peça a Deus a graça de não perder esse foco. Orai a todo momento. Por quê? Porque verdadeiramente nós pretendemos estar de pé diante do Filho do Homem. Por que é estar de pé diante dele? Veja, quando vem o juízo, quando vem o juiz, o réu recebe o julgamento de pé diante dele. O juiz se senta para julgar, mas o réu fica de pé. Ele virá, ele vai nos julgar, estaremos de pé diante dele. E com que olhar de misericórdia ele não olhará para nós? E com que amor ele não irá dizer muito bem, vinde, bendito do meu Pai, vinde para o reino preparado para vós. Vocês que foram desprezados, vocês que foram deixados de lado, vocês que foram injustiçados, vinde, vinde, benditos, vinde todos vós para o reino preparado. Então, será grande a nossa alegria enquanto tudo aquilo que foi somente vitória aparente deste mundo que passa e miséria de um mundo falso e sem consistência, tudo isso será jogado no fogo eterno e grande será a sua confusão. Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus nos abençoe e que nós vivamos este santo advento debaixo do olhar da eternidade, orando e orando sem cessar. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.